Vem pra frente! Corre, vã! Corre, vã! Vão, 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 velho! Ei! Nem correu, só o vento que eu vejo. Tá bom, caralho! Vai lá, lá, lá! Vai, cara, vai lá, cara, vai lá! Não quero, não quero, ele tá rebolando aqui a gente. Tá burrado! Vai lá, 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 vai! Eita! Como assim, filho? Ele tá rebolando até leve, cara! Caiu! O rapaz caiu, cara! Tchau, tchau! Tchau, tchau!